O gerenciamento técnico. A série de acidentes de engenharia mostra fatos lamentáveis, gravíssimos, e que não são novidade. Antigamente não havia filmadora, máquina fotográfica, então muita coisa não tem registro visual, auditivo, só que eles acontecem e tendem a ser maiores. As grandes cidades são autênticas arapucas, principalmente no terceiro mundo, onde o planejamento, o crescimento vertical e a especulação, a tentativa do lucro a qualquer custo, expõem a população a acidentes grandes, inclusive no gerenciamento das cidades. Aqui em Curitiba nós temos as canaletas. A gente não vê uma campanha permanente explicando que a população não deve usar a canaleta. Na canaleta passa ambulância, carro de polícia, bombeiros e principalmente ônibus, que chegam a ter mais de 200 passageiros. Uma batida frontal de dois ônibus poderá matar centenas de pessoas. Então, evitar causas de acidentes é um negócio sério, é uma manutenção das vias, o padrão de piso. É óbvio que aumentando a tração das rodas, o tamanho do veículo, o poder de arrancamento do asfalto, do afundamento do solo, aumenta também. Prédios que mudam, o lençol freático, começa com garagens subterrâneas, agências enormes, sistemas de drenagem que podem estar falhando, como é o caso agora do Itaquerão, lá que parece que um vazamento da Sabesp poderá causar danos. Então, a engenharia, ela tem que ser levada a sério, muito a sério. E prefeitos, governadores, ministros, principalmente, secretários estaduais, municipais, federais, agências reguladoras, conselhos profissionais, tem que pôr na cabeça das autoridades que a natureza não está muito preocupada com o valor do dólar ou da inflação. A natureza está preocupada, ela é inflexível. A engenharia é a utilização de forma adequada das leis da natureza. a boa engenharia. Então, nós temos que falar e insistir. Grandes acidentes acontecem por questões ideológicas, filosóficas. Isso vai desde Titanic, até o Costa Concórdia, por exemplo, né? E outros mais que a gente pode contar de forma colossal, né? Até o caso da TAM, esses filmes americanos americanos normalmente não mostram os nossos acidentes. Nós vimos lá, agora em Minas Gerais, o rompimento daquele dique, um ou dois diques. É um desastre colossal, né? de dimensões globais e por omissão de autoridades e dos responsáveis diretos. Normalmente, quem paga a conta, quem é preso, é o mordomo. agora, e esse mordomo, muitas vezes, é um engenheiro que, mais humilde aí, ou pouco inteligente, que cumpriu ordens. Aliás, é sempre bom lembrar aquela, o que é pior, né? É uma pessoa burra, trabalhadora demais, e aí vai, né? Quer dizer, o pior gerente é aquele que, de forma desinteligente, quer fazer mais do que pode. Então, gente, vamos pensar na engenharia com seriedade e informar a população. Assim como as estatísticas de eleições até mostram margem de erro, nós devemos dizer, olha, a probabilidade de você ser atropelado aqui é tanto, a probabilidade de você ficar aleijado é tanto, a probabilidade de você ter uma doença pulmonar ou outra por causa da poluição é essa. Nós temos que falar em probabilidade, estatísticas bem feitas, estatística que não é feita com seriedade e prova qualquer coisa. Então, temos que tomar cuidado, gente. e aqui em Curitiba vamos zelar por algo de extremo valor que nós temos que é o sistema de canaletas. de novas. Vamos lá! Tchau! Tchau! Tchau!